Olá, nesse tutorial você vai aprender a fazer esse lindo cesto, todo feito em fio de malha. Eu sou a Joana, do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Eu escolhi como tema o Natal que está chegando, mas se você fizer alteração aí de cores, colocar outra etiqueta, você pode usar esse mesmo cesto pra decorar aí durante o ano inteiro a sua casa. E esse ponto fantasia, além de deixar o cesto super estruturado, ele é muito bonito e é bem fácil de fazer. O cesto ficou com a medida de 9 centímetros de altura e ficou com um diâmetro de 16 centímetros. A circunferência do cesto ficou em 54 centímetros. E eu te ensino durante a aula, caso você queira fazer ele maior também, você consegue, bem fácil. O fio que eu trabalhei nele são fios residuais e foram 265 gramas no total. Esses fios residuais, eles são ótimos, porque eles vêm pouquíssimas emendas e eu sempre estou usando e indicando eles aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra você o link da loja. A agulha que eu escolhi foi a número 7. Tesoura, também vamos precisar. Uma agulha de tapeçaria, a minha é tamanho 12. E aí, eu coloquei aqui minhas etiquetas. Essa loja de etiquetas, eles também trabalham com MDF. E etiquetas personalizadas, sabe aquelas com nome de crianças ou do seu ateliê? E também etiquetas pré-prontas, já com frases. E muitas opções. Eu também vou deixar o link pra vocês aqui, porque vale muito a pena. Todas as duas lojas enviam pro Brasil inteiro. E tem um preço bem legal também, tá? Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Eu escolhi uma etiqueta de Natal pra esse cesto. Pra iniciar, nós vamos começar pela base. E vamos começar aqui com o círculo mágico. Pra fazer o círculo mágico, eu envolvo o fio assim, nesses dois dedos, fazendo um X na parte de baixo. Seguro aqui, e estico o fio do novelo lá naqueles dois últimos dedos. Daí, venho com a minha agulha nessa primeira laçadinha. E com o gancho da agulha, eu puxo esse fio que tá esticadinho ali, aqui pro outro lado. Viro a agulha pra cima, vai formar uma laçadinha. E vou puxar aqui com o gancho da agulha, o fio que tá esticado, pra dentro dessa laçada. Assim. Dessa forma, eu fiz aqui um ponto baixo. E eu vou completar aqui esse círculo com mais pontinhos baixos. No total, serão sete pontos baixos. Então, eu já tenho esse primeiro, vou pro segundo. Entro com a agulha no círculo, laço e puxo aqui o fio pra dentro das duas alcinhas. Fazendo assim, ponto baixo. Vamos fazendo até ter sete. Caso tenha ficado muito rápido pra você, você consegue diminuir a velocidade do vídeo aqui na tela em uma engrenagem. Assim como também consegue aumentar, caso precise, tá? Depois de fazer os sete pontinhos, a gente vai fechar essa carreira pra iniciar a próxima. Solto essa correntinha. Venho na corrente depois do primeiro pontinho. Assim, com a agulha de trás pra frente, pego essa alça e levo aqui pra trás. Aí, eu preciso ajustar essa alça que eu levei pra trás, pra que ela apareça com as correntinhas que já tem aqui na bordinha. As que tem aqui do lado. Deixo tudo bem justinho, tiro a agulha dali e passo ela pela frente, embaixo das perninhas que tá formando esse elo aqui. Coloco o elo na agulha. Dou mais uma ajustadinha. Laço o fio do novelo aqui pra frente. Vou fazer aqui uma laçadinha pra fazer um primeiro ponto baixo. Nessa segunda carreira, nós vamos duplicar os pontos. Então, nós tínhamos sete pontinhos baixos. E agora, vamos fazer quatorze no total. Então, são dois pontos pra cada correntinha. Aqui, junto com o primeiro, eu fiz mais um ponto baixo. Embaixo da próxima correntinha, eu vou fazer também dois pontos baixos. Aí, você dá uma boa alongadinha nesse fio que vem lá de trás, pro teu ponto não ficar tensionado e a tua base não começar a ficar torta, tá? Então, vai fazendo assim, com o ponto mais à vontade, que a tua base vai ficar bem bonita. Então, eu tô fazendo aqui, já fiz seis pontos, tô indo pro sétimo, o oitavo ponto baixo. O nono e o décimo embaixo dessa correntinha. Aqui, o décimo primeiro e o décimo segundo. E por último, vamos fazer os dois últimos aqui na última correntinha que sobrou. E aí, vamos ter quatorze pontos baixos no total nessa segunda carreira. Pronto. Já vou arrumando sempre pra deixar retinho. E o fechamento é sempre igual, a gente solta essa correntinha, vem na corrente que separa o primeiro do segundo ponto com a agulha de trás pra frente. Alcança essa argolinha e leva pra trás. Daí, precisa ajustar pra ficar do tamanho de uma correntinha. Tira a agulha, passa aqui pela frente embaixo das perninhas que tá formando esse elo. Coloca o elo na agulha. Laça o fio lá atrás, traz pra frente, dá sempre uma alturinha e fecha o ponto baixo. Na terceira carreira, nós vamos começar a intercalar. Dois pontos juntos é um aumento. E a gente vai fazer agora, então, dois pontos juntos e um sozinho. Esse aqui que eu comecei, ele vai ficar sozinho. E na correntinha seguinte, eu faço dois pontos juntos, que é um aumento. Um sozinho e um aumento. O próximo vai ser um ponto sozinho. E o próximo vai ser um aumento, que são dois pontinhos juntos. Fez um aumento. Ó, deixa eu mostrar certinho. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Aí, aqui na próxima, você faz um sozinho. Na próxima, um aumento. Então, aqui na terceira carreira, a gente separa os aumentos com um ponto sozinho no meio deles. Sempre, tá? Então, toda a carreirinha vai ficar assim. Um aumento e um sozinho. Eu vou deixar aqui, vou fazendo com vocês, mas eu vou deixar aqui no mudo pra não atrapalhar, tá? E chegou aqui na última correntinha que a gente vai fazer os pontos, vai ser um aumento, porque o primeiro tinha sido um ponto sozinho. Daí, fica a carreira todinha certinha. Um ponto sozinho e um aumento. Não esbarra, por exemplo, nessa carreira, dois aumentos. É sempre um e dois, um e dois. Aí, finalizamos a terceira carreira. Vamos fazer o fechamento igual fizemos da outra carreira. É sempre igual, soltou aquela correntinha, vem com a agulha de trás pra frente aqui nessa corrente. Leva a alça pra trás e ajusta sempre. Tira a agulha, passa aqui da frente pra trás, alcança a argolinha, laça o fio, puxa pra frente e faz aqui um ponto baixo. Então, se na carreira anterior nós tínhamos um ponto sozinho entre os aumentos, nessa carreira nós vamos ter dois sozinhos entre os aumentos. E eu gosto de fazer o aumento em cima do ponto que tá sozinho na carreira anterior. Eu saí bem exatamente onde foi o ponto sozinho aqui na carreira anterior, tá vendo? Ele tá sozinho aqui. Então, aqui onde eu comecei, eu vou fazer mais um pontinho pra ficar o meu aumento aqui. Agora, nas duas próximas correntinhas, eu vou fazer apenas um ponto sozinho pra cada uma. Um aqui e um na correntinha seguinte. Então, ficou um aumento e dois sozinhos. Agora, eu vou fazer um aumento, vai ver que vai ficar bem em cima do ponto que tá sozinho lá na carreira de baixo. Depois de fazer um aumento, eu sigo fazendo dois pontos sozinhos. Um aqui e um aqui. Depois de dois sozinhos, faz um aumento. Pronto. E essa vai ser a repetição, então, dessa nossa quarta carreirinha. Pronto. Então, eu vou adiantar aqui essa carreira, que a gente tá só repetindo, né? Dois sozinhos e um aumento. Quando chegar aqui na última corrente, eu já volto. Pronto. Pronto. Finalizei a quarta carreira. E aí, eu deixei aqui até pra fazer os dois últimos com vocês. A gente começou com o aumento, né? Então, eu preciso terminar agora com dois sozinhos pra fechar bem certinho a contagem aqui. Fiz aqui o meu aumento e agora sobram duas correntinhas, que vai ser um ponto baixo pra cada uma. E aí, a carreira toda ficou certinha. Um aumento e dois sozinhos. Faço o fechamento dessa quarta carreira para ir pra quinta carreira. Inicio aqui, então, com um pontinho baixo. Laço, dou a altura e fecho aqui o primeiro ponto baixo dessa quinta carreira, né? Uma, duas, três, quatro. É a quinta. Agora, a gente vai intercalar, então. Se tinha dois pontos entre os aumentos, agora terá três pontos. Eu sempre dou preferência pra não fazer o aumento em cima do aumento da carreira anterior. Só isso, tá? É só um detalhe que eu gosto de fazer. Então, aqui eu vou começar direto com três sozinhos, porque tô bem em cima de um aumento. Então, esse aqui e mais dois. Um aqui. E um no próximo. Depois dos três sozinhos, eu vou fazer um aumento. Dois pontos juntos. E vou seguir fazendo assim essa volta inteira. Fez um aumento, faz três pontos baixos sozinhos. Um. Dois. E três. Depois de três sozinhos, faz um aumento. Um. E dois. Pronto. Então, vamos seguir fazendo assim essa voltinha toda. Chegou aqui no final, eu volto aqui com vocês pra gente finalizar ela e ir pra próxima carreira, tá? Então, continua fazendo aí, ó. Depois de um aumento, três pontos sozinhos. Depois de três sozinhos, faz um aumento. Eu já encontro vocês aqui no final da carreira. Pronto. Quinta carreira é completinha. Deixei até pra fazer o último ponto com vocês, porque assim, a gente começou com três sozinhos, né? Então, eu tenho que terminar aqui com um aumento pra separar os três últimos dos três primeiros e ficar certinho a carreira toda. Se não estiver batendo desse jeito, é porque deu algum erro na contagem dos pontos. Sempre dá bem certinho. Aí, vou fazer o fechamento aqui e vou ir pra próxima carreira, que vai ser a carreira de número seis. Começa sempre igual. E agora, como a gente tem esses três pontinhos aqui sozinhos, né? Eu vou fazer o aumento no meio deles, nesse ponto do meio. Então, pra chegar ali, eu preciso fazer apenas um ponto pra depois já fazer o aumento. Que daí, vai dar bem em cima do ponto que tá sozinho aqui da carreira de baixo, daqueles três. Aí, depois, eu vou fazer o três sozinhos. Não importa que eu comecei só com um sozinho, porque no final, a contagem vai bater bem certinha. E como eu tinha feito um no início sozinho, e eu preciso de quatro pontos sozinhos pra depois um aumento nessa carreira... No final, você vai ver que vai ficar três pontos sozinhos e vai encontrar aquele primeiro que a gente fez dando quatro também. Ó, aqui, então, foi um sozinho no começo, depois já teve um aumento pra depois quatro sozinhos, né? Então, você vai ver que bem tranquilo, no final, vai ficar essas três correntinhas aqui. Você vai fazer três sozinhos, vai encontrar com esse primeiro dando quatro também. Essa carreira é assim, tá? Um aumento e quatro sozinhos até chegar ali no finalzinho. E eu vou adiantar aqui e já encontro vocês. Pronto, olha só. Terminei aqui com três sozinhos, depois do último aumento, pra encontrar com aquele primeiro que tava sozinho ali... E ficar também quatro entre os aumentos aqui nesse começo. A minha base já ficou medindo aqui dezesseis centímetros, pra mim já tá bom. Se você quiser continuar, é só ir fazendo isso, aumentando os pontos entre os aumentos. Aqui a gente fez quatro entre os aumentos, na carreira seguinte seriam cinco, na próxima seriam seis entre os aumentos... E assim vai até chegar na medida que você quer. Agora, eu vou fazer o fechamento aqui. É igual o fechamento que a gente já tava fazendo, nessa primeira correntinha aqui. E aí, eu não vou fazer ponto baixo, eu vou levar a alcinha pra lá e a gente vai fazer ponto baixíssimo. Ajustei aqui, passei a agulha, peguei a laçadinha igual antes. Aí, eu laço pra cá e não faço ponto baixo, fica só essa alcinha. Aqui, eu vou entrar embaixo da próxima correntinha. Vou laçar o fio do novelo. E vou trazer pra dentro dessa alcinha aqui. Fazendo um baixíssimo. Na próxima correntinha, eu faço a mesma coisa. E vou repetindo isso em todas as correntinhas aqui da borda dessa base. Pra deixar um acabamento de ponto baixíssimo. Ele fica mais firme, bonito também. E depois, a gente usa essas correntinhas pra subir os pontinhos do sexto, tá? Então, olha só, vai ficando assim. A gente vai fazendo essa repetição em todas as correntinhas. Até chegar na última, sem pular nenhuma. Tá? Prontinho. Prontinho, completei a carreira todinha. Volta todinha de ponto baixo. Olha como já deu uma firmada aqui, né? Uma estrutura. Vamos cortar o fio, deixando dez centímetros. Aí, você puxa essa alcinha toda pra fora. E vamos pegar a agulha de tapeçaria. Pra fazer uma correntinha nesse espaço que ficou aberto aqui. Você vai pegar a sua agulha de tapeçaria e vai colocar aqui, ó. Embaixo do primeiro ponto baixíssimo. De baixo pra cima. E vai levar essa agulha lá pra cima. Vai passar aqui atrás do ponto baixíssimo. Aí, a parte de baixo da correntinha a gente já fez, ó. Então, deixa ela aparecendo com as outras correntinhas do lado. Depois, você vai entrar dentro do último ponto baixíssimo com a tua agulha e vai sair lá atrás. Daí, ajusta aqui. Eu gosto de ficar conduzindo esse fio e deixando aí mais ou menos no mesmo desenho que já tem aqui na lateral. Tá? Então, eu vou levando pra frente. Tento arrumar pra ficar bem certinho esse acabamento aqui, não ficar marcado. E aí, com o fio aqui na parte da frente do trabalho, eu vou conduzir aqui no topo desses pontinhos. Bem por trás deles, na parte de cima. Vou conduzir essa ponta de fio até ela desaparecer aqui. E aí, pronto. Já fiz o arremate. E fica bem discretinho aqui na parte da frente e bem seguro também, tá? Então, fiz aqui. Você também pode dar um pinguinho de cola, se desejar. Aí, nós temos que arrematar essa pontinha aqui. Caso tenha ficado um buraquinho aberto aí na tua base, é só puxar com cuidado essa pontinha que vai fechar ali o miolinho da base. Aí, eu também vou conduzir. Eu só vou esconder aqui por trás dos pontos. Na verdade, essa ponta aqui a gente já conduziu quando tava lá na primeira carreira fazendo ponto baixo. Então, é só passar aqui por dois, três pontinhos, já tá bom. E também pode passar um pinguinho de cola, de artesanato, caso você ache interessante. Cortei aqui, pronto. A base tá pronta e agora a gente vai começar a subida do nosso cesto. Vamos utilizar essas correntinhas aqui de cima, o ponto baixíssimo que a gente trabalhou. Por último, a gente vai usar ele pra fazer os pontos aqui da subida. Então, passa a tua agulha embaixo de qualquer uma dessas correntinhas pra começar. Pega o fio que você vai subir, deixa só uma pontinha de uns 10 centímetros, 5 centímetros, já tá bom. Assim. Aí, você puxa aqui uma alcinha pra frente e faz um ponto baixo. Tá vendo que a correntinha de baixo, ela aparece? É só a correntinha de cima do ponto baixíssimo que a gente tá pegando, ó. Só essa correntinha que tá bem aqui. Passei, vou arrematar essa pontinha já deixando aqui em cima da agulha. Que daí, quando eu faço ponto baixo, ela já fecha ali no meio. E vou fazendo aqui, então, um pontinho baixo apenas. Essa primeira carreira vai ser só de ponto baixo assim. Um pontinho baixo pra cada correntinha, sem pular nenhuma até chegar ali no final. Já tô arrematando essa pontinha de fio junto, ela já tá sumindo. E vou fazendo isso, então, em todas as correntinhas. Então, vamos continuar essa repetição aqui pela volta toda. Eu vou adiantar aqui o vídeo e encontro vocês aí na última correntinha ali, no último ponto. Pra gente continuar e ir pra próxima carreira fazendo ponto fantasia do sexto, tá? Então, já encontro vocês aqui no final. Prontinho. A primeira carreira toda de ponto baixo ficou assim. Agora, a gente vai começar a fazer o nosso ponto fantasia, que é aquele ponto bonito do sexto, né? Vamos fechar essa carreira aqui. Então, aqui, ó. Tô no último pontinho, vou soltar essa correntinha. Venho com a minha agulha de dentro pra fora nessa corrente, que tá depois do primeiro ponto. Pego essa alcinha, solto ela um pouco, coloco na agulha e levo pra dentro. Ela precisa parecer com as correntinhas que já tem aqui do lado. Então, ajusta bem. Assim. E agora, a gente vai começar com um ponto baixo centrado. Que não é na correntinha, ele é dentro do ponto baixo da carreira anterior. Então, olha só onde eu vou colocar a minha agulha. Dentro do pontinho. No centro dele, tá? Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, no centrinho do ponto. Vou laçar o fio do novelo. Como eu deixei bem justa, bem justinha essa alça, eu tenho que segurar ela pra ela não vir junto agora, quando eu puxar o fio. Então, tô segurando ela. Laço o fio. Dou uma alturinha. Coloco aquela alcinha na agulha. Veja como tá tudo justinho, pra não ficar marcado o trabalho. Laça e fecha um ponto baixo. Centrado. Pra fazer o ponto fantasia, a gente faz um ponto baixo centrado, volta nesse ponto aqui e laça o fio de novo, como se fosse fazer de novo mais um ponto aqui junto. Só que você só laça o fio e não fecha o ponto. Assim. Tá? Então, ficou dois pontinhos aqui juntos. E eu venho no centro desse ponto seguinte, laço o fio também. Vai ficar três alcinhas na minha agulha. Essa última alça passa dentro dessa do meio. Aí, sobra duas alças. Eu laço o fio e passo dentro das duas, fechando o ponto fantasia. Ele vai ficar assim. Pronto. Agora, é só ir repetindo isso em todos os pontos. No ponto seguinte, a gente começa com o ponto baixo centrado. Fez o ponto baixo centrado. Entra de novo aqui e laça o fio. Só laça e não fecha. Aí, esse fio você traz ele bonitinho com a parte da frente, porque é ele que vai deixar um charme no ponto, né? O fio com a parte da frente virado pra frente. Lacei, três alcinhas na agulha, passo essa última no meio dessa, dentro dessa do meio. Fica duas alças, eu laço e tiro as duas. Pronto. Fiz mais um ponto fantasia. Vou continuar repetindo. Começo o ponto com o ponto baixo centrado. Volto nesse ponto aqui, onde eu acabei de fazer ele. Laço o fio. Trago até em cima. Venho no próximo ponto, no centro dele. Laço. Laço e trago na alcinha do meio. Laço e faço aqui o fechamento do ponto. É bem bonito esse ponto, né, gente? E ali é muito fácil. Eu já tenho aulas desse ponto aqui no canal com bolsas também, fica muito bonito. E aí, eu vou manter essa mesma repetição, então, até chegar no final. Se você seguiu aqui o meu passo a passo, com a mesma quantidade de pontos que eu, né, começando lá embaixo com sete pontos, vai fechar certinho aqui a quantidade de pontos até o final, tá? Não vai dar erro. E eu só vou repetindo a mesma coisa até chegar no último ponto. Como nós só vamos ficar repetindo a mesma coisa, e se você ficar com dúvida, é só voltar aqui no início e fazer os pontinhos iguais que a gente já fez juntos. Eu vou adiantar e já encontro vocês aqui no final dessa carreira. Pronto, completei essa primeira carreira, ficou desse jeitinho aqui, olha. Aí, já vou arrumando pra ficar bem retinho a subida desse sexto. E aí, a partir de agora, você vai fazer só a repetição. Então, todo o fechamento vai ser assim, igual eu vou te mostrar agora. Chegou aqui no finalzinho, ó, solta essa correntinha que tá na agulha. Finalizou o último ponto fantasia, solta a correntinha. Vem na primeira corrente, que separa o primeiro ponto, aquele ponto baixo centrado. E leva essa alça aqui lá pra dentro do sexto. Daí, ajusta. Tira a tua agulha. Entra no centro do ponto baixo que você fez ali na primeira carreira, aquele ponto baixo centrado primeiro, entra ali, ó, retinho aqui embaixo da argolinha pra fazer outro ponto baixo centrado, que você vai começar um novo ponto fantasia. Então, coloca bem no centro aqui do ponto, alcança o fio do novelo, puxa pra frente, alturinha, alcança aquela argolinha ali, lá você faz o primeiro ponto baixo centrado. Pronto. Agora, você volta nesse mesmo ponto e laça o fio, e entra no meio do próximo ponto seguinte, ó, esse pontinho que sai aqui desse fio que tá esticadinho. Fez as três alcinhas, passou ela no meio, fechou outro ponto fantasia. Ele fica exatamente um em cima do outro, tá vendo? Aí, eu começo o próximo, ó. Começo o ponto baixo centrado, venho aqui, laço o fio, venho no próximo pontinho, laço, passo na correntinha do meio, laço e fecho o outro fantasia. Pronto, é só isso, gente. Aí, você pode fazer quantas carreiras você quiser, né? A altura que você desejar é só ir fazendo repetições de carreiras até chegar na altura desejada. No final, eu ainda vou fazer um pontinho diferente ali pra gente fazer o acabamento. Então, vai subindo aí as carreiras que você quiser, a altura que você quiser. Na parte de cima, você volta comigo pra gente fazer os acabamentos. Se ficar com dúvida, você volta aqui, onde a gente já fez juntos, que você vai conseguir seguir o passo a passo, porque é essa mesma repetição até lá em cima. Então, vou adiantar meu cesto, fazer mais algumas carreiras, e encontro vocês aqui na parte de cima do cesto. Fiz aqui oito centímetros de altura até o momento. Foram cinco carreiras do ponto fantasia, tá? E aí, eu vou fazer agora mais uma... Vou fazer o fechamento desse verde aqui pra começar uma cor nova. É claro que se você não quiser trocar de cor, pode continuar com a mesma cor que você já tava trabalhando, tá? Eu vou cortar o fio, deixando o suficiente aí pra pelo menos a gente arrematar, que seriam os dez centímetros. Eu cheguei aqui no finalzinho, ó. Vou cortar o fio. Vou puxar pra fora essa alcinha que tava aqui na agulha, e vou pegar a agulha de tapeçaria. Nesse espacinho aqui, a gente vai fazer uma correntinha também, levando a agulha de baixo pra cima. Nessa primeira correntinha que tem aqui, a mesma correntinha do fechamento, aquela que vem depois do primeiro ponto. Aí, ajusta pra ficar parecendo uma correntinha aqui, a parte de baixo. A parte de cima da correntinha, você entra dentro da última correntinha, já passa aqui a tua agulha atrás do ponto. Aí, você ajusta também pra ficar bonitinho, parecido com as correntinhas que já tem do lado, né? E vamos conduzir essa pontinha de fio aqui pra finalizar com a parte verde, e daí, eu vou trabalhar agora com um branquinho, que é um off-right, na verdade, ele não é bem branco. Com outro ponto, tá? Então, aqui, ó, eu vou tentar trabalhar aqui com a perninha do ponto que ficou faltando. Eu desço aqui, e levo a agulha lá pra frente também. Ó, é sempre seguindo o desenho do cesto pra não ficar marcado. Fiz aqui a perninha que ficou faltando, levo a agulha lá pra frente, e aqui na frente, eu conduzo essa ponta de fio atrás dos pontinhos, pra ficar de uma forma bem discreta, mas também segura. Aqui no final, você corta a pontinha, se quiser dar um ponto de cola, também pode dar aqui, e pronto. Agora, eu vou pegar a cor que eu vou continuar aqui, vou trabalhar aqui nas correntinhas, aqui na parte de cima, pegando apenas a perninha que fica pra dentro, porque isso vai deixar um diferencial no nosso cesto. Puxo aqui uma alcinha, vou só ajustar aqui o brilho da tela, pra ficar mais fácil de vocês verem. Aí, faço ponto baixo aqui, tá vendo? Na alcinha de dentro dessa correntinha aqui do topo. Entro na próxima correntinha, essa ponta de fio aqui, eu já vou arrematar, então, deixo ela em cima da minha agulha, laço o fio, dou a altura e fecho. E aí, fica sobrando a perninha aqui da correntinha que a gente não pegou, e ela dá um detalhe bem bonito depois no final, lá na aparência do cesto, né? E aí, vamos continuar assim, ó, um pontinho baixo pra cada correntinha, até chegar ali na última. Vai ficar muito bonitinho esses pontinhos assim. Você pode fazer ele até na cor vermelha, né? Se você estiver trabalhando com cesto de Natal, ou na cor que achar melhor. Aí, se você estiver usando pra outra época do ano. Olha que bonitinho que fica esse pontinho baixo aqui. Então, eu vou continuar fazendo isso, um pontinho baixo depois do outro aqui nas correntinhas, e já encontro vocês aqui. Ó, finalizei aqui. Eu sempre uso uma toalhinha embaixo do cesto pra ela não sujar, enquanto eu fico mexendo aqui. Não sei se vocês fazem isso também. Aí, eu fiz um pontinho baixo pra cada correntinha até chegar ali no final. Ficou desse jeito. Vou cortar aqui o fio, ó, fiz até a última, né? Vou cortar o fio, daí vou deixar também os 10 cm de fio pra poder arrematar essa pontinha. Vou puxar essa alcinha toda pra fora e pegar a agulha de tapeçaria pra fazer o acabamento. Igual a gente fez antes ali, a gente precisa fazer um acabamento nesse espacinho que fica aberto. Passa a tua agulha de baixo pra cima na primeira correntinha e entra aqui agora na última correntinha levando o fio lá pra dentro. Deixa essa alcinha aqui bem parecida com as correntes do lado. E aí, essa pontinha aqui eu vou conduzir na parte de dentro mesmo porque os pontinhos vão ficar melhor assim. Mas primeiro, olha só como eu faço. Eu vou seguir aqui o desenho pra ficar uma perninha aqui também, se não, fica faltando uma perninha do branco aqui levando o fio lá pra frente, ó. Agora, eu vou seguir o desenho desse ponto aqui da frente trazendo pra cima no topo, ó. Fica bem discreto, não aparece. Trouxe aqui pra trás e aí sim eu vou conduzir aqui atrás dos pontos brancos. Essa pontinha de fio aqui até ela sumir e depois passo um pinguinho de cola pra ela não desmanchar ao longo do uso do cesto. Aí, vou cortar o excesso aqui e aí pronto, o cestinho tá pronto. Eu só vou colocar a minha etiqueta. Vou mostrar pra vocês como eu vou colocar ela. Bem facinho também. Olha só que graça que ficou esse cesto, né? Em qualquer cor vai ficar muito bonito. Aqui eu fiquei um pouquinho indecisa em qual etiqueta que eu ia usar porque é uma mais linda que a outra. Tive que decidir aí pra poder usar uma só, né? Não tinha como usar todas. E aí, pra colocar essa etiqueta é bem fácil. Eu corto um pedacinho do fio de malha o suficiente, né, pra entrar dentro do buraquinho ali da minha etiqueta. Só uma tira, tá? Então, eu vou cortar essa tira e aí eu passo a tira uma tira só, tá? Essa etiqueta, ela só tem dois braquinhos, então, eu passo assim de trás pra frente e aqui também no outro lado de trás pra frente. Vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, eu posiciono ali no meu cesto onde eu quero que fique. Pego uma agulha um pouquinho menor ou até a agulha de tapeçaria mesmo só pra puxar essas pontinhas lá pra dentro. Aí, você puxa as pontinhas pra dentro. Depois, eu gosto de usar a agulha de tapeçaria pra aproximar esses fios que tem aqui na parte de dentro porque se a gente fizer um nó agora vai ficar esticado esses fios, né? Então, eu aproximo eles e aí, depois, eu faço dois, três nozinhos e corto o excesso. Daí, fica bem discreto. E prontinho. Temos o resultado do nosso lindo cesto em fio de malha rápido, estruturado bonito pra você usar aí o ano inteiro na sua decoração ou até vender, né? Presentear também é uma ótima opção. Se você tiver feito um cesto como esse marca lá a minha outra rede social pra que eu possa ver o seu trabalho e compartilhar também. Gosto muito de ver as cores que vocês utilizam e tudo mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Não sai daqui sem se inscrever no canal, viu? Tchau, tchau!